Bom dia! Bom dia! Hoje é Thanksgiving! Thanksgiving! Thank-giving! Thank you for everything that has been given to me! O Cris dormiu aqui em casa, pra gente começar já os preparativos pro Thanksgiving. Claro que não se pode fazer nenhuma garden festa e tal, pediram pra todas as famílias não se juntarem e tal Minha irmã era pra ter vindo aqui, visitar a gente, passar o Thanksgiving aqui, mas se a gente cancelou por causa da viagem de Michigan pra cá, não seria uma boa ideia Então a gente vai fazer um Thanksgiving bem low key, só o Cris e o Larry e Fábio, eles vêm aqui eles moram aqui do lado, né? E a gente tá sempre junto, então a gente tá meio que fazendo a quarentena juntos Tô fazendo o café da manhã o Patrick ainda não acordou quer dizer, ele deve ter acordado mas tá no quarto ainda o Cris já acordou com a bola toda, tá? já tava tirando as coisas da máquina de lavar louça aqui, já tava passando aspirador no chão aí eu tô fazendo aqui ovos fritos né acabei de fazer bacon aqui no microondas eu acho que tá bom é e eu não mostrei pra vocês ainda a gente trocou todos os appliances aqui da cozinha a gente comprou tudo do Samsung aqueles nossos estavam muito velhos principalmente a geladeira tava toda enferrujada aí a gente comprou uma geladeira bem grande na verdade o tamanho é bem parecido ela é um pouquinho maior do que a antiga só que ela aproveita muito mais os o espaço, né? ela tem freezer aqui embaixo tem aqui o freezer o peruzão ali pro natal acho aqui tem uma parte que pode ser freezer ou pode ser geladeira a gente guarda frios assim de café da manhã aí ela tem essa opção aqui da porta que dá pra abrir só a porta pequenininha pra ter acesso ao que tá na porta na parte de dentro só assim bebidas e tal tem um botão aqui na porta que quando aperta esse botão ele abre só essa parte aqui se eu não apertar o botão e abrir a porta aí aquela aquela parte vem junto e daí tu acessa a geladeira e daí tem aqui a segunda porta bem legal foi a geladeira que a gente mais gostou assim do espaço interno e das características dela ela tem essa jarra de água aqui de água gelada que a própria geladeira enche ela sozinha ali nesse lugar especial então tipo quando essa jarra tá vazia tu coloca ela aqui tu fecha a porta em alguns segundos ela sozinho vem água aqui ali ó o negócio de gelo né aqui daí cai gelo, cai água gelo moído ou gelo em pedra e é isso e daí a gente trocou daí claro né quando troca tu troca tudo sempre trocamos aqui a a máquina de lavar louça o fogão também da Samsung é um convection oven oven convection oven ele tem aqueles ventiladores lá né muito bom aqui é de vidro em cima e a luz tá acesa aqui porque diz que ainda tá quente aqui essa boca porque tava fazendo os ovos e daí o microondas que ele é microondas ele é exaustor ele é exaustor de verdade ele põe o ar pra fora da casa aqui ó tá vendo isso aqui é um cano que tá conectado aqui no microondas esse cano vai lá pra fora e puxa todo o ar daqui de dentro pra fora muito bom eu adorava isso o microondas anterior já tinha essa função só que ele não tava funcionando direito e esse aqui funciona muito bem bem grande e é isso eu acho que aqui na cozinha a gente vai eu pretendo fazer outras coisas eu quero mudar esse piso que eu não gosto e a gente vai colocar aqui o backsplash acho que é aquela é tipo a parte de trás aqui né a gente vai tirar essas tijolinho aqui que eu acho muito sem graça vou colocar alguma coisa mais colorida aqui atrás o Chris tá fazendo o café dele o café está feito? sim, acho que tudo está feito só precisa comer sim, os ovos estão ficando frio e para o Thanksgiving pra janta acontece no meio da tarde assim, não é bem uma janta sei lá o que hora vamos comer o café da tarde? um, de 1 ou 2 oh, realmente? é mais como um alimento? sim é algo entre alimento e alimento sim, é sempre o que você vai fazer? você vai ficar para minha mãe ela estava em casa e acabou ficando em casa e acabou ficando 3 ou 4 não importa, é só que você vai ter todo dia para uma comida especial não é sobre a comida é sobre a companhia e a família a família está spending a tempo juntos lutando não, a minha família não está aqui no New York sim e... bem... e a gente vai fazer para a janta o prato principal que normalmente se faz turkey que é o peru dessa vez a gente vai fazer um negócio que é tradicional do sul como Cris é do sul ele é de Louisiana ele teve a ideia de a gente fazer um turducken tur... tur... turducken turducken o que é essencialmente um turducken? um turducken um turducken um turquê um chão Jesus pera um turquê um chão um chão turducken 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 então eles colocam o chão dentro da turquê colocam o chão dentro do chão e colocam... e nós estamos fazendo o chão de chão dentro do chão oh meu Deus isso é como um... como o Fabio disse ele disse que é um chão um chão um chão e ele está aqui ó a gente vai começar a assar daqui a pouco ele comprou custou caro isso aqui custou tipo acho que uns 100 dólares ele comprou já prontinho ele vem já temperado numa redezinha assim e... nossa tem um... é um peru que o peru é enorme né tem um peru e daí dentro tem um pato e daí dentro tem um... uma galinha e ainda um recheio é meio grotesco aqui pra vocês terem uma ideia esse tamanho de um peru olha o tamanho desse peru na verdade esse peru aqui eu ganhei ele foi de graça porque eu comprei um teclado custou certo valor lá no supermercado deles tem essa promoção de quando tu gasta tanto... tantos dólares eles... eles te dão um peru da marca do supermercado de graça Miko onde é o teu pai? hã? onde ele está? sim ele ainda está no chão não você é bonita vamos comer pular gak é peru no não não ele vai pro 3 horas. 3 horas. A qual temperatura? 3,25. Eu não vou mover um pouco abaixo. Agora, se você puder pegar isso em 3 horas, em vez de 3 minutos. Aqui, dá para selecionar se eu quero usar o de convecção ou forno normal. O forno normal, ele não liga os ventiladores. Aí, a gente aqui selecionou o bake, que daí ele usa a resistência de baixo. Aí ele já mostra o símbolo aqui que está. E dá para sentir o vento saindo daqui. Então, ele assa com o vento. É tipo uma fritadeira elétrica. É tipo uma fritadeira ar gigante. Agora, a gente vai assistir a parada da Macy's que está acontecendo. mas está sem nenhuma multidão assistindo esse ano. Só passando na TV. Olha o pet que está aqui agora. Olha o pet que está aqui agora. Olha como aquelas pessoas têm seus próprios apartamentos. Pudinho de coco. Brasileiro. Mas acho que só eu vou comer. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tem tudo bem. E aí? E aí? E aí? E aí? Eu tô sem. Ou seu chão? O que é que? Tem sempre sido tão escuro na parte? Por um tempo, pelo menos... Eu sei que não é ruim Seu chão está se caindo Esse show normalmente é feito na rua Bom, ele ainda está sendo feito na rua Mas esse ano eles estão fazendo sem ninguém ali Está interessante de ver Eles têm mais espaço para fazer o show E vai ser bem mais curto também Mas é o tradicional desfile da Macy's A gente passou na frente da Macy's lá em Nova York Dá para ver em um dos nossos vídeos em Nova York A gente passou na frente, eu até apontei Ah, aqui é feito um desfile Que legal Santa Claus time Santa Claus time He's always so bouncy A minha espécie O夥ito brilho Cheio com o oficial A maior feita A feita A maior feita A maior feita A maior feita porque você está em frente eles sempre cortam para eles isso me faz muito eu não me importo eu quero ver o santa não eles eles têm time constraints eu estava dizendo at noon o show está então eles precisam de tempo para a gente e nós estamos em 11h58 então vamos lá vamos lá e vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá O que é isso? Que exagero, o Larry e o Fabio trouxeram comida Olha o tamanho dessas duas tortas Essa é de maçã e essa é de pumpkin E ele também fez uma torta de pecan pie Aquela torta de... não é bem nozes, né? Aquela pecan que é melhor que nozes Feliz dia de ação de graças Você parece que é Santa Claus Basta de baking e depois temos que abrir a top e deixar que se abençoe Então estamos vendo, ainda mais uma hora que vai aqui Esse é o apetite. Cream cheese, cranberry, chives. Chives. Deixa eu ver. Show me o seu. Então, os pés precisam ir no frizz? Não. O Fred tá sempre no caminho. O que é a coisa que você está cozinhando no chão? No chão? Sim. Creole corn. Creole corn? Sim. Tem outra palavra que eu não sei como se pronuncia. Alguma tipo de soup? Não, é só corn. É creme corn. Creme corn? Creme creole? Creme creole corn. Hum. É muito southern. Muito cajão. Cajão, sim. Não só. Cajão é diferente. O que define cajão? É um grupo étnico de pessoas em São Luísa que tem a sua própria cuisine. É entre cajão ou creole. Tem muita coisa de francesa. Ok. Wow. Oh, isso é um bom dia de gravação 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 Aqui temos turquia, doug e chiquinha, tudo misturado E umaradeção de gravação de gravação bora de gravação de gravação de gravação e are Muslims Você está movendo? Oh, realmente? Jesus, eu não sei. Eu não sei. Vamos lá. Você conhece o homem. Você conhece o homem. Você é um homem. Você é um homem. Vamos lá. Você precisa de ajuda de um homem. É realmente... Ele não quer... Ele é um homem. É um homem. É um homem. É um homem. Você precisa de um homem. Eu vou pegar um homem. Oh! Mico, desculpe. E o que temos aqui? Oh, a creole coisa. Eu estou a salivar. É um homem. Você precisa de um homem especial? Não. É um homem. É um homem. Um homem de겠어 achar. É um homem. Um homem... Meizos. EP Eu tenho chiquinha, chiquinha, chiquinha Você tem chiquinha 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 Chiquinha